Vamos lá, então, o seu nome? Meu nome é Eduardo Mizuno, eu sou bonsaísta de terceira geração, meu pai e meu avô faziam bonsai, eu sou biólogo, botânico e ecólogo. Fala um pouquinho sobre o trabalho de vocês, Eduardo. Então, a gente organiza essa exposição no Jardim Botânico há 22 anos, já estamos na nossa 43ª edição, e desde a 1ª edição a gente sempre fez questão de separar muito bem o que é exposição, o que são plantas de coleção e o que é comércio. Então, comércio, a gente tem plantas que ainda estão em trabalho, plantas que ainda vão ser algum dia um grande bonsai ou não, né? E o nosso público é principalmente pessoal que é aficionado em bonsai, porque a gente fala que o bonsai é muito mais do que você simplesmente comprar uma plantinha. Bonsai você desenvolve um hobby mesmo, você tem que se dedicar a isso, tem que estudar. Não é como você ter um jardim. O jardim você tem, você planta qualquer coisa ali e está tudo bem. O bonsai você acaba tendo que se especializar um pouco na área. No caso, o que a gente estava comentando? A gente está aqui no Jardim Botânico, mostrando para vocês uma exposição de bonsai que está tendo. Muito lindo o local aqui. Namastas. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.